Olá! Neste vídeo eu quero apresentar para você o nosso canal do Telegram. É um canal que eu criei para que você seja informado instantaneamente sempre que nós colocarmos vídeo novo, sempre que nós marcarmos uma live, para fazermos enquetes sobre quais tipos de conteúdo vocês querem aqui no canal. E isso é muito importante. Então é importante que você faça parte deste canal lá no Telegram. O link está na descrição do vídeo e vale lembrar que dentro deste canal não é um grupo comum onde você pode enviar arquivos, tirar as suas dúvidas. É um grupo exclusivamente para você receber conteúdos que eu irei disponibilizar, conteúdos grátis como imagem, fontes, algo do tipo. Você vai também poder receber aqui as notificações da live muito mais rápido. Então se você quer, por exemplo, saber o horário de uma live, eu estarei informando primeiro lá no canal do Telegram. Então você tem ali notícias mais rápidas, né? Como, por exemplo, lançamentos de produtos, novidades do curso, tudo. Você vai poder ser informado através deste canal no Telegram. Então faça parte lá no canal do Telegram com a gente. Fique por dentro de todas as novidades aqui do canal Core Snake, das novidades também do Instagram. e você pode estar sendo informado por lá, tá bom? Lembre-se também que lá nós teremos alguns exercícios, algumas dicas, né? Irei enviar alguns sites para vocês. Tudo isso somente lá no canal do Telegram. Então clique no link na descrição do vídeo e faça parte com a gente deste novo projeto. Tchau, 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 tchau.